Você se sente seguro vivendo no interior? Olha, um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz mostrou que aqui é quatro vezes mais seguro para se viver que na capital paulista, por exemplo, quando o assunto é roubo. Por isso, muita gente tem optado por sair dos grandes centros. Interior. Por aqui, a tranquilidade de andar pelas ruas nem se compara com os grandes centros. Logo cedo, muita gente já começa a varrer à frente da casa onde mora sem medo dos assaltos. Outros conseguem até encontrar um tempinho para ler o jornal em paz, no meio da praça. O interior é bem mais tranquilo, você vem aqui na praça, fica tranquilo. Você não... eu me aposentei, toda de manhã eu venho aqui na praça venho ler meu jornal aqui, você entende? Porque é um local tranquilo. Tranquilidade que foi essencial para o Daniel criar os filhos pequenos. Ele que morava em São Paulo, encontrou em Araçatuba a mais de 500 quilômetros de distância da capital o sossego do interior. São Paulo é complicado. São Paulo, durante o dia, você pode estar lá, você pode ser roubado. Tanto você estar numa calçada, olhando o celular, um carro parado na rua, se você deixar, você pode ser roubado. Moto. Nessa questão, Araçatuba é mais seguro. Essa sensação de segurança é apoiada em números. Segundo o Instituto Sou da Paz, o interior ainda é mais tranquilo de se viver do que a capital quando a gente fala em roubos. O índice de exposição a crimes registrado em São Paulo no primeiro semestre deste ano foi de mais de 23, enquanto no interior esse número não passou de 6. Em São Paulo a minha bolsa eu ponho aqui. Celular eu nem uso na rua. Aqui eu já uso. Em qualquer lugar você vê assim que tem a violência, mas em outros lugares que são maiores do que aqui é pior. Por isso você prefere viver aqui? Mil vezes. Para se viver é bem melhor? É bem melhor. Por enquanto, né? O número total de roubos caiu 12% de janeiro a junho deste ano na capital, mas ainda é considerado alto. No interior, a queda foi mais significativa, chegando a 24%. O Instituto Sou da Paz, ele classificou, ele analisou vários tipos de crimes violentos, roubos, homicídios, estupros, e essa classificação, ela realmente, ela permite nos analisar que o interior é pelo menos 4 a 5 vezes mais seguro de se morar do que na capital. Apesar disso, o especialista alerta para o crescimento de outros tipos de crimes, que preocupam toda a população. De uma forma geral, São Paulo teve um aumento dos crimes de estupro. No interior especificamente, nós tivemos um aumento dos crimes de furto, que são crimes também contra o patrimônio, mas um pouco mais leves. Só que o estupro, ele, de fato, gera uma sensação de insegurança maior também.